Hoje eu trazei, não tem nem nada para beber aqui, é só esse calor horrível dessa cidade e kimonim quente, ventilador quebrando galho, não tem nada para beber, só água. Fala aí Alex, seja bem-vindo, boa noite. Tem que ter coragem para botar Karate Gui, 108 pétalas, é o Fernando, não fala aí gente da uma coisa que eu sempre acreditei, que Karate é técnica, Kung Fu é técnica, Judô é técnica e assim vai. Obviamente a gente vai se centrar no Karate, mas eu particularmente acho que isso é um problema que todas as artes marciais sofram. Pessoas brutas que acham que é pancada aí. Estefano, seja muito bem-vindo Estefano. Então, é uma batalha grande isso aí, isso aí você vê vários tipos de pessoas diferentes, vários tipos de naturezas diferentes, de ser. Tem gente aí que tem um jeito mais bruto, né? E coloca aquilo ali no comitê, coloca aquilo ali na hora de lutar. Às vezes o cara lá é muito bom em Katar, mas na hora que vai lutar ainda não sabe botar o Katar na ação, aí fica assustado. Quer dizer, é um processo todo normal, natural, né? E quando a gente fala de aprendizagem, não tem jeito, cada um tem o seu tempo, né? De aprendizagem, tem coisas que eu não estou aprendendo até hoje, tem coisas que eu já aprendi, tem coisas, sabe, que serão aprendidas, né? Isso é para todos nós, né? E isso acontece, o cara se desenvolver bem no Katar, no gestual, outra coisa, ele não é tão bom ali no comitê. Então, ele tem que se apoiar na técnica para ele crescer, ele tem que entender a estrutura, né? Ele tem que primeiro acreditar na atimação que ele pratica, né? E ele tem que saber que não adianta. A luta aqui, né? Existem técnicas que, assim como a gente faz no Katar, a gente aplica aqui, no Teosaiu-Q, né? Tá lá, quando a gente faz o Teosaiu-Q e o Ura-Ken, por exemplo. Esse Teosaiu-Q, ele é o famoso Tato Brabaixo, sai daqui, né? O Teosaiu-Q no Katar, geralmente, aparece quando faz o Shudu, né? Você faz o Teosaiu-Q, que já é o Teosaiu-Q, né? As pessoas aprendem o Teosaiu-Q no Hian-Shudan. Aprendem um tipo de Shudu-Q também, porque essa puxada, tá aqui, pra fazer o Teosaiu-Q, muitas vezes, ela também pode estar tirando e batendo. Você tira, soltou o Teosaiu-Q e bate, pô, ainda é isso também, né? Então, as técnicas vão tentando. Então, você não aprende no Hian-Shudan, não é só o Teosaiu-Q e o Shudu-Q, não. Então, você aprende o Gueta-Barai, o Shudu-Q, o Jodan-Nagya-U-Q, mas você aprende, como eu expliquei. Uma avaliação de Soton-Deu-Q, as coisas, as técnicas... Oi, meu filho. Boa noite. Depois eu vou lá. As técnicas estão ali, embutidas, né, camufladas. Então, tem ali, Soton-Deu-Q aqui, pá. É uma adaptação, claro, não é tão claro. Temos ali o Tenagashuke, o Tsukami, a frase de porra, peraí, Tsukami o quê? Sim, duas vezes, quando você estica isso aqui para fazer o Juntanami o quê? Você também está pegando, para dar uma, aqui, na junta do adversário, você inverte o Vasukawa. Então, é um Tsukami, o próprio Shuto-kê, isso aqui você está fazendo Tsukami-kê. Você tem o Ryuken, o Tetsuyotoshi. Então, você pode aprender o Kamae, mesmo na faixa branca, na faixa amarela. Você está trabalhando esquirrons bem mais básicos, que na hora do vamos ver, quando você raciocina tudo o que você faz de básico, nada tem de básico. que é de profundo, só que você vai entender a profundidade lá na frente. Não é? Então, você tem lá o Kamae. E aí, se você vai lidar com o Rei Anshodan, você não vai ter só o Gidabarai. O Gidabarai, Tsukami o quê? O Gidabarai, o 2, o Ki... O... O Soto-modelou o Q... Se alguém falasse Luta! Usando só as técnicas que estão no Rei Anshodan, cara, tem ela. O Gidabarai, o Tetsuyotoshi... Entendeu? Tetsui, ou pá, pá, pum. Ó, o dedo, Tsukami, voltou pra cá e pum, né? Você tira, pá, pum. Ou mesmo, pá, pá, chutou, pá. Você também aprendeu naquele Katara. Então, pra vocês verem, a Shibarai, quando você faz assim, também é possível que aquela hora que você sai, desencurso, pra motodate, você tá também fazendo uma Shibarai ali, pá, né? Então, tem o Tsui, o Zuki, o Jodonai Uki, o Jodonai Uki pode tá batendo aqui, né? Pá, pode tá quebrando o braço. Quando você vira, você quebra o braço pra cá do cara. Então, as técnicas estão ali, sabe, camufladas. Eu tô falando de um Katara, né? De uma possibilidade em um Katara. Né? No Nidan, mais coisas ainda. Quedas, né? Tu joga pro calcara. Pá, balagas. Cara, é muita técnica, né? Então, o Karatê, desde as primeiras aulas, é muito técnico. E é por isso que as pessoas olham e não tá ali, não, não é isso. Ah, tá inventando pra justificar esse movimento. O grande problema que a gente vive hoje em dia é esse, entendeu? Quem pratica outras artes marciais e tem verdadeira antipatia pelo Karatê, pelo Kung Fu, né? São pessoas que não aceitam esse tipo de metodologia. É um direito que elas têm de não aceitarem, tá? Pra elas, mas não de ridicularizar, diminuir, né? Mas, por outro lado, você constata a existência de gente do Karatê que tem determinada opinião que coincide com essas pessoas. Entendeu? Irã, Uus, Diego, Uus. Estão bem-vindos aí. Eu já tava aí, o Fabinho, te cumprimentando aí, né? Então, de um modo geral, né? Ele é muito técnico e aquele cara que é bruto, ele não se identifica com técnica de Karatê, sabe? Ele não consegue. Até porque, quanto mais a gente estuda sobre isso, a gente vai constatando que a prática das técnicas que estão contidas no Karatê, elas, na prática, elas são diferentes. Não vai sair bonitinho, não vai sair alinhado. É muito diferente, né? Existe uma tentativa muito grande e até mesmo parte dos mestres japoneses de Xotope e provar que aquilo é daquele jeito e eles treinam. Só que tem coisa que não vai sair tão alinhado, não é, filho? Olha, eu ouvi o barulho da bici. Ah, ela é assim, chata. Fica lá, né, filho? Entendeu? É... Então, tem coisas que não adianta. Vai ser pra curta distância, vai embolar, né? Mas tudo aquilo funciona. A partir do momento que você vai usar o Karatê, né? Estava lendo hoje uma matéria que até o Chris, que é do... que me faz chamar de Jiu Jitsu, que nos acompanha aqui, ele me mandou uma matéria sobre o boxe, a guarda do boxe. Por que que era assim no passado, né? Os caras lutavam assim, boxeador. Eles faziam essa guarda que é a nossa do Karatê até hoje. E explica lá vários fatores. Não tinha muito intuito de bater na cabeça, né? Não era... O alvo principal não era a cabeça. Tinha o intuito de se manter à distância, né? Então os caras socavam daquele jeito, mas já curvo, né? Ou batiam assim, é engraçado, sabe? Você vê os vídeos antigos. Mas era outra situação e havia essa coisa de manter a distância, média, distância, longa. E você vê que o Shotokan realmente também usa isso para média e longa distância, né? Agora, a partir do momento que você encurta a distância, vai ser normal você se proteger mais. Você fazer no outro camaí, você improvisar. Tem que fazer. Você está aqui perto. Tem que se defender, né? Tem técnica para isso. É uma arte marcial que tem sempre técnica para tudo. Mas vai caber a gente estar aberto para isso, né? Então, aquele cara que é bruto, que só gosta de pancadaria, né? Cara, esse cara não se sente bem no Karatê. Eu já ouvi falar que a maioria dos adeptos do Kyokushin não gostam de fazer kotakata. não é sacaneio aquele cara que fica treinando o Katar. Entendeu? Existe isso no próprio Kyokushin. Quer dizer, como é que pode, cara? Não posso afirmar porque eu não sou adepto do Kyokushin, né? E os adeptos do Kyokushin que eu conheço é só via internet. Não conheço nenhum pessoalmente. Né? Então, é... O que pensar, né? Desculpa. Será que é verdade isso? Pô, tem um pouquinho de fundamento. Por que que tem fundamento? Porque você vê que eles incentivam muito o cara a ir para o campeonato deles, né? Eles vão para bater o mundo contra o outro. E o chute, né? Tem chute ali do nada. Aquelas técnicas e tudo. Muito coreanas até. Como vocês veem que é uma coisa muito... Tipo... Tem uma parada bruta ali. Então, muito cara bruta se identifica muito mais com o Kyokushin do que com o Chocokin. Há essa realidade. O Fernando está nos dizendo aqui. As opiniões contrárias ao Catar não seriam resultantes de um ensinamento raso de mentores que geraria uma frustração no aluno que executa um movimento vazio. Mestres não contribuíram muito nisso? Sim. E muito. Claro. Obviamente. Até porque o foco cada vez maior em uma competição, né? Onde você marca o ponto e vira de costas para comemorar. Quer dizer, totalmente longe da realidade. Isso tirou o incentivo, né? De um estudo do que está lá no Catar. Então, o cara queria mandar os alunos, né? Para competir. Pum! E foi perdendo. Coisa de pegar, jogar, derrubar. Pum! Jogar o cara, né? Uma coisa mais marcial. Foi se perdendo. Se perdendo. Entendeu? Agora... É aquilo que eu falei, se não me engano, ontem, né? Inclusive, a gente não sabe se essa live aqui vai acabar, né? Porque a de ontem não acabou. Tive que encerrar. Não sei o que aconteceu aí. Que... Acabou às dez e pouco, né? Uma live que começa às oito e meia da noite. Foi de oito e meia. Nove e meia. Uma hora. Então, uma hora e quarenta e cinco. É... Ontem, se não me engano, eu falei isso, né? A respeito disso. De que, cara, é... A gente treina... O comitê. Se eu já entendi o comitê. De um jeito. Mas os catar, eles são pra... Situação de perto, nitidamente. Tudo ali é perto. Né? Pá, pá, pá. Tudo é pertinho. Tudo é pertinho ali. Mesmo nos catar, bem trancional chotopan. Tá? Não tô nem entrando nos catar lá do... Carazawa, catar do açaí. Vamos falar dos vinte e seis, por exemplo. Todos eles são pra situação de perto. Se você coloca essa situação de longe, fica mais difícil de aplicar. Entendeu? Você tá numa média distância. Pá, pum. Né? Média pra curta. Pega uma perna e derruba. Pum. Agora tu tá aqui. O cara tá ali. O cara chuta. Aí você... Pá, né? Então, pra pegar o cara e derrubar... Depende da distância, você se protege mais, mas a competição não se desenvolve muito ali a pancadaria, né? Você não consegue entrar com uma definição. Acontece isso. A gente não pode dizer que não acontece. É isso que acontece. Mas eu sou a favor do estudo, né? Lúcido dos catar. Sou a favor de treinamentos paralelos ao tradicional, pra não implicar com o Japão, não implicar com a direção dessas escolas japonesas, né? Pra não causar esse rebuliço no cortiço. Então, eu sou a favor disso, de que a gente trabalhe esses aspectos. Né? Vamos treinar mais o Tomoranage, o Sotogari, o Chikai, né? O Jujigatame, é... Como é o nome? Passando o Kataguruma, o Tayotoshi, o Radakadime, né? O Degarami, todas essas técnicas. Mais de pé no braço, né? Cansetsuasa também, as torções, né? Pá! Pum! Puxando. Pum! Comecei pro monstro. Pá! Pra cá. Vira pra lá o cara. E bate, né? Vira, bate. Tudo isso que eu tenho falado, né? Entra nessa área aí de cansetsuasa. Poxa! Tem que haver um incentivo nesse estudo. Né? Tá perto? Dá pro garoto lá na boca do externo, aqui. A paga, a paga. Pá! Não só queixo. Pum! Que fica uma distância, né? Geralmente é mais distante. Essa ideia de média e longa. Não! Tá perto? Pá! Pega o pescoço. Vamos incentivar, né? Pra ficar marcial mesmo, sabe? Então, é... Eu sou a favor desse estudo paralelo. Eu sou a favor do refinamento disso tudo. De que a gente treine de uma forma inteligente. Eu acho bem legal isso. Matheus, seja bem-vindo. Eu sou a favor de uma intelectualização do universo do Karatê. Que as pessoas deixem a técnica refinada e não só arrancar topo, porradaria. Não, cara. A gente sabe que o Karatê tem esse lado. Que ele é assim, na objetividade. Pá! Pum! Acabou! Tem o Teosai aqui. Pum! Acabou lá com o Karatê. Pum! A gente sabe disso. Mas, sabe, dá pra gente descobrir mais aplicações, estudar, incentivar o hábito do Karatê, de ler livros de Karatê, né? Buscar em livros, buscar em bons vídeos, paralelamente à aula que ele faz com o professor dele ou que já fez. Entendeu? Dá pra gente tentar se virar durante a vida. Entendeu? Porque se você só colhe o conhecimento do teu dojo, você vai ficar com um conhecimento grande daquela escola. Se você tem um pensamento mais aberto, aquilo te proporciona várias concepções, várias técnicas. E aí vai tender a você refinar, né? Então, o indivíduo que é de uma escola, né? Que tende ali a pancadaria, mesmo chocô, né? Se ele já é bruto, cara, ele vai continuar bruto. Ele não vai se refinar, né? E o que não falta é o professor de Karatê que tem essa concepção de que Karatê é pra pancadaria, ponto. Acabou aí. Não, não tem isso de muito movimento. Não, tem que bater e tal. Ele fica nessa, né? Boa noite aí, Cris. Entendeu? Fica nessa, sabe? Não há um enriquecimento, um refinamento. Eu, particularmente, preciso. Eu não sou alto, eu não sou fortão, não sou isso, não sou aquilo. Não sou fraco como o nego magia, né? Tipo, talvez quem seja bombadinho, né? Acredite ser bem mais forte, mas às vezes se engana, tá? Mas, como eu não tenho aparência, né? E, de fato, não sou troglodita, eu preciso me apoiar na técnica, né? A força que eu tenho vem dos meus exercícios do que o próprio Karatê deu, né? Ele ajuda a você fortalecer, né? Se fortalecer. Agora, eu penso que a gente precisa disso, sabe? Ser estratégico. Um dos maiores samurais do Japão foi quem? Miyamoto Musashi. Ele não era o melhor lutador com as espadas, de jutsu, sabe? Caso treinasse, entendeu? Não era. Ele era um dos maiores estrategistas. É igual o Sun Tzu. O Sun Tzu é a mesma coisa. Um grande general chinês. Sabe? Totalmente estratégico. Entendeu? Então, quando você aprende que, poxa, o ideal não é combater força com força, né? É aplicar, né? O Ju contra o Go. Entendeu? Se o cara vem muito rígido, sai um Ju. Entendeu? Ju. Um. 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 E devolve. Um. Porque aquela força vai vir. Você vai desviar e você vai devolver com o Go. Você não vai bater Ju. Ah. Não. Vigor, né? Par, né? Mas, o Go. Um Go. Um Go vira brutalidade, né? Dureza versus dureza. Ó. O Sensei Fernando, seja bem-vindo. Fica uma brutalidade. Tem que haver técnica. Tem que haver refinamento, né? Porque, se não, o cara que é bem mais forte que eu e tem técnica, né? Se eu quiser ganhar na força de um cara mais forte, eu não vou ganhar. Né? Ele é forte, mais forte e ele é técnico. Né? Eu tenho que ser técnico e estratégico, senão eu estou ferrado. Não tem jeito. Então, eu sou a favor do indivíduo ser técnico e não bruto. Já dizia meu sensei, se pra lutar Karate o cara precisar ser forte, o japonês seria o primeiro a não praticar. Porque eles são baixinhos, geralmente, né? Uma estrutura mais magra, né? Um biotipo mais magro, né? Mesmo os que não são, são pelo menos baixinhos. Nem todos os japoneses, é igual o sensei de um Yoshida, que era tão, né? Não deve se combater a pessoa, mas sim combater os movimentos dela. É, e a força dela deixa com ela, né? Quando vier, é igual a história do judô, né? Se você me empurra, eu te puxo. Né? Aquela coisa, né? É... E se você me puxa, eu te empurro, né? Mesma coisa. Isso aí é um princípio inteligente, né? Marcos, seja bem-vindo. Eu acho isso, cara. Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser uma coisa inteligente, né? E a precisão dos movimentos, eu acho imprescindível. O japonês, ele trabalhou muito nisso, né? É... Defende e bate. Né? Pá, pá, né? Pá, pá, pá. Bem rápido, né? De uma maneira de rigor. Pá, pá, né? Firme. Pá, pá, pá. Pá, pá. Bem firme, né? E é verdade. Bateu, tirou. Bateu, tirou. Bateu, tirou. Né? Vigor. Isso é técnico, isso não é força. Né? Tem técnica. Pum. Tudo tem técnica. Pá, pum. Pá, pum. Isso aqui já é técnica, né? Vocês sabem disso. Os marcos, você é muito bem-vindo. Então, tudo é técnica. Você usar um pulso dobrado, pra fora, pra dentro, não tem porquê. Facilita ali, né? Na luta agarrada, assim, assim, é regra. Não importa o quanto você pesa, mas sim onde pesa. Onde pesa, é. Não, pois é, né? Porque, se contar com a força, é complicado, né, Cris? Complicado, porque, às vezes, você pode malhar até se fortalecer, mas você não vai mudar o fato de que um cara grande e forte, ainda assim, ele vai ser mais forte. Você pode ter força ali pra sustentar a força dele numa situação de peso, né? De pedir força. Mas, ainda assim, ele é mais forte. Tudo vai, né? Te empurrar e tudo. Então, cara, é melhor, ah, tá vindo, pum, joga. Tá vindo com força, tu pá, pum, pum, joga. Melhor coisa a fazer. É, é, a gente até fez, assim, se perguntar aí, né? Tá até falando. Muito bom o comentário do Cristo. É, exatamente, o, 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 vocês tem perguntar aí. Nós estávamos falando, no nosso grupo de WhatsApp, sobre o Jiu no Judô, né? E, inclusive, ele colocou um comentário lá de um sensei judô, amigo nosso, que disse que o Jiu se perdeu na maioria das escolas, né? Que ele não conheceu, né? Nenhuma escola que, em virtude, né? Dessa ânsia competitiva, acaba tudo acabando muito, né? Acaba tudo indo pra força, né? Então, pá, pra tirar, né? Pá, aquela coisa toda, né? Você fala, poxa... Obviamente, a gente não pode generalizar. Existem dojos, né? Dojos que tem ali, o Jiu tá vivo, né? Mesmo que os alunos, né, se envolvam em competições que o professor queira até mandar, tem aulas separadas, né? Como o próprio Eduardo, que estava no grupo, o professor dele, né? O Guilherme lá, o sensei Guilherme lá de Jiu de Fora, ele tem esse trabalho, né? Paralelamente, ele ensina o judô de uma forma mais completa, né? Ensinando o que não vale em competições, mas que está no currículo do judô, né? Então, acho que isso vale pra todas elas, né? Acontece com todas elas. Todas têm sido prejudicadas pela ótica competitiva. Inclusive, hoje em dia, o Cris deve saber, o Jiu Jitsu tem sido prejudicado cada vez mais também. Essa ânsia competitiva e aí não treina pra rua, pra defender um soco, não treina, né? Todo mundo sabe disso. Então, as alavancas que o sensei Fernando colocou aqui, por isso existem as alavancas. Pois é, e aí, e é o que eu acredito, né, o sensei Fernando. O cara é judoca, mas ele quer ir na força. Se ele não usar o Jiu ali comigo, pra me derrubar, né? Se ele não for ali flexível, oi, me jogar longe. Se ele quiser duelar com força, eu vou enraizar e ainda vou enxergar de porrada. Pá, pá, né? Pensa. O cara tá querendo duelar com força, com a gente que tá acostumado a defender, bater, né? Inclusive, tomar porrada. Se ele não usar o Jiu, é complicado. Vai no meio do peito dele, enxergar de porrada de braço, quer dizer, vai sofrer, né? Então ele precisa do Jiu. Se prejudica muito. Eu acredito nisso, né? E, inclusive, falando isso, exatamente isso, para o Eduardo, né? Ele falou, ah, sim. Aí o judoca tá ferrado se ele não tiver domínio da suavidade, quiser ir só na força. Ah! Tá derrubado na ignorância. Alguém parou, né? Aí o judô bem dominado, ele é muito bonito, né? É, torções também, tem umas coisas bem bonitas, né? Muita queda bem legal, muito bonito. Eu, particularmente, acho que o karate e o judô juntos ficam muito bonitos, né? O próprio karate e o aikido, como o sensei Fernando faz, também fica muito bonito, né? Tem artes que se encaixam bem, tá? Eu acho isso. Tem artes que se encaixam bem, é, o próprio, dependendo do estilo de Kung Fu, como o Shotokan fica ótimo também. O Wingshu fica muito poderoso, o Hunga, tem coisas... Eles têm semelhanças, sabe? Fica muito poderoso, se você olhar assim, para não se juntar isso aqui para que leve. Né? Então eu acho legal, acho que tem que ter uma mente aberta mesmo, mas, independente se você quer mistura técnica, se você quer ser um purista, né? Treinar puramente só no estilo, seja técnico, né? Ser técnico é que é o bicho, porque a chinesada, a japonesada, cara, eles precisam ser técnicos, né? Eles têm isso, eles têm essa, né? Esse pulo do gato, esse diferencial, não é força, nunca foi, né? Quem lidava com a força era o pessoal da Mongólia, né? Que era mais bruto, chinês, japonês, sempre foi mais técnico, né? Então, a gente precisa captar isso, sabe? Deixar esse jeito bronco de ser, que a maioria aí de nós tem, e tentar entender esse refinamento. Eu acho legal, né? Eu particularmente acho legal isso. Não chegaria muito longe, independente de força, né? Eu acho que, eu estava falando da precisão, né? A precisão vai sempre parecer que você é uma pessoa muito rápida, né? Tem gente que, de fato, é rápida mesmo, né? Mas, o mais importante que ser rápido é ser preciso, né? Ter o mal preciso, pegar o tempo do indivíduo, né? Do adversário ali. Eu penso isso. E tudo isso é muito difícil, né? Tudo muito difícil. Eu acho que se você não está preocupado com a estética, você está frito. Se você quiser exemplificar a cartilha muito a rigor, não vai funcionar. Tem que ser naturalidade. Tudo ali funciona, mas tem que ser natural, né? Você não tem que ter uma expectativa cinematográfica, né? O que quebra muita gente é isso. Agora, inclusive, não fugindo do tema, né? Mas, dando uma saída, né? Um pouquinho disso, o cinema, né? O cinema traz muito essa... Contou o cinema, no caso, no passado. Muito essa cobrança, né? De, ah, o garatê e o kung fu são bonitos e tal. São assim, são assados. Nossa, o cara defende tudo. Ninguém acerta o cara. Pá, 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 né? Pera aí, pera aí. A gente tenta defender bem ali no centro e tal. Mas, numa luta real, tem que ter uma administração. Uma coisa é você saber lidar com a tua movimentação aqui de perto, né? Com forma inteligente. Ah! Outra coisa é, ainda assim, você tentar administrar aqui a distância. Não é porque você tem um bom desenvolvimento com a técnica de perto, sabendo defender, atacar, que você vai se arriscar facilmente, mesmo contra outro cara até a época, né? Um cara de kung fu, né? Administrar a distância. Inclusive, eles fazem isso. Tem uma administrada ali. Ninguém quer ficar, pá, 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 pá. Agora eles fazem, né? Os chineses fazem, por exemplo. Pá, 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 pá. Ou mesmo o pessoal do kung fu. Ninguém quer se arriscar tão de perto. Porque uma coisa é o treinamento, né? Pá, pá, pum, né? Busca, bate. Outra coisa é você tem um bom desenvolvimento aqui de perto, mas você administra a distância. Sabe? Quando entrar, quando sair, sem necessariamente dar aquela distância toda do Shotokan. Exerciar isso também é bom, né? Eu acho que é bom pra todos nós do Shotokan, né? Porque se a gente cobre todas as situações, né? Vamos lá, vamos botar dessa forma. Como o assunto de hoje é técnica, não brutalidade, né? É mostrar que a importância é a técnica. Se a gente do Shotokan afia a curta distância do combate, né? Percebendo que os Katar não tem jeito. A maioria é tudo pra perto mesmo. Tudo técnica de perto, né? E aí você vai casar essas informações que eu trago aqui. Casar as informações do sensei ministro que ele traz. Tudo pra perto. Tanto que ele mostra pra perto e eu também, né? Cada um um jeito. Eu aprendo muito observando lá, né? Também. E você começa a... Treinar impedimentos de derrubar, de derrubarem, né? De projeções e tudo. Mas mesmo assim, né? Mesmo que você seque todas as técnicas e possibilidades do Karatê. Média, né? Longa, curta distância. As projeções da arte, o enraizamento, conclusões do solo, né? Pá, um... Não é? Você tá treinando tudo isso dentro do Karatê. Não estou nem citando com o Miúti, tá? É bom de perna, tá? Um bom de braço. Você tá muito rico. Pelo menos foi sempre isso que eu busquei pra mim, tá? Agora, ao longo desse trabalho, eu tenho mostrado um pouco o técnico de perna. Eu não tive mais tesão depois de praticar Tepangu, né? Mas é por isso que... Perdão. Estava errado. É... E aí você vai conhecer, né? Um judô ou um jiu-jitsu. Você fica muito completo com relação a tudo que você tem em mãos. Entendeu? Por isso que eu falo, gente, quem puder estudar um judô, né? Um jiu-jitsu ou um ou outro, né? Faça. E aconselho a todo mundo a olhar não só no Karatê que é praticado no final, como no Kung Fu, sabe? Kung Fu tem muita coisa que você vai olhar e fala, pô, aquilo ali a gente tem no Karatê. Deixa eu ver se é cabível aqui isso aí. Eu acho que amplia muito. Eu tô falando sobre a vivência, não pra agradar japonês, tá? É... Porque não tem jeito, cara. Os grandes mestres tiveram um puto estudo, criaram um programa pras escolas dele, tá? Mas não se garante que eles ensinaram um Kung Fu. Eu acho difícil o sensei Kanazawa ter passado tudo pra luz. Eu acho que ele aprendeu muita coisa, né? Pode ter passado muita coisa abatido pra ensinar, mas que ele sabia pra ele. Ele não achou interessante colocar no programa, mas ele tinha como bagagem pessoal. Então tenha cada um de vocês uma bagagem pessoal, se você quer. Não tenha a dele, né? Cris pra vocês. Chegue a preta no jiu-jitsu. Ainda gosta do Karatê, pratica o Karatê. Nunca ninguém tá velho pra ele, né? Se não for um banjo esportivo, né? Só foco no esporte. Se for pro esporte, os dois estão velhos. Eu e você, né? Pra vida, né? Pro cotidiano, o aspecto marcial, óbvio, vai lá. Entendeu? Vai porque a gente só começa aqui. Aqui que começa a apoiar de verdade da arte e aprender, né? Então vai, você tem uma mente muito aberta, né? E é técnica, buscar técnica, sabe? O próprio jiu-jitsu, né? Técnica suave. Dizem que o jiu, né? Seria o mesmo sentido do jiu, né? Originalmente era jiu-jitsu mesmo, né? Jiu-jitsu. Se perdeu o jiu ali. Ou o jiu? Se perdeu, né? Muita brutalidade. Muita gente bruta, né? Foi? É, ela tá rindo lá. Então, é... Eu acho, assim, lamentável técnicas tão, né? Legais, sabe? Realmente, cara, você... Existem técnicas, sabe? De travar, sabe? Uma chuta, seja por lá, seja por baixo. Você tem que jogar pra cá o cara, pra lá, né? Pra cá, pra lá, né? Torcer e jogar o cara, né? Pá! Aí, pum! Joga o cara. Vira ele todo, né? Agora, o próprio... Você joga pra cá, pum, né? É que é o nome do... O cara tá... O... Nijushi-ho. Nijushi-ho. É que ele começa assim, né? Pá! Pá! Tu joga ele também. É uma das técnicas, né? Não é só segurou, bateu, né? Depois, aí, você vira o braço, dá um tranco no cara e dá completa jogando ele, quer dizer. É muito bonito isso, sabe? Distorções de pulso, né? Torce o cara, né? Pra ficar... O famoso no Jiu-Jitsu mão de vaca, né? É isso que chama. Pá! Pá! Entendeu? É... Cara... São muito bonitas essas técnicas, né? E você associar isso, você pega, vira, dá o tranco, né? Pá! E pum! Entra aqui, quer dizer, dá uma murchação, ainda bate, pá! Ainda pode completar, como eu sempre falo. Pela frente, né? Pela frente, né? O famoso... Radakajime invertido. Cara, até na minha vida foi a primeira arte que conheci por intermédio de um amigo. Pois é. Mas é que se você mexe, pá! Você vai ficar igual o Vinícius Antônio. Karate e Jiu-Jitsu, né? Ele fez até uma live que eu tô até pra ver, acho que deve estar gravada, acredito eu, né? Não sei. Que ele comenta como encaixam, né? Eu acredito sim, acredito nisso, acredito no... O judô também encaixa bastante, né? Eu acho que fica legal pra caramba, sabe? Porque a estrutura é muito próxima, né? As pessoas, inclusive, acreditam que o Junacocha estudou judô com cano, né? Não há registro de que um tenha estudado, eles trocaram ideias, tá? Eu nunca ouvi falar do Funakoshi, como eu acabei de falar. Eu teria feito aulas e mais aulas com o Jigoro Kano, nunca ouvi falar verdadeiramente disso. E nem cano com o Funakoshi, só troca de ideias. O que eu soube, né? É que Jigoro Kano, né? O Shihan, pai do judô lá, selecionou algumas faixas presas dele e mandou que eles estudassem Karate com o Sensei Funakoshi naquele período que ele estava lá dentro da Kodokan, tá? Nunca ouviu o contrário, que o Funakoshi selecionou alunos pra estudar judô, né? Então, a gente tem essa coisa... Não porque tem muito do judô no Karate... Cara, pode ter até vindo com o tempo tais conhecimentos, né? Pode ter sido incorporado, mas muita coisa disso também tinha no Yokinawa, né? Muita coisa de queda, né? Por exemplo, uma coisa interessante, né? Eu já comentei isso, né? Há quem diga que o... E eu já li isso mesmo, que o Sensei Jigoro Kano, no país do judô, pegou o Kataguruma da greco-romana. Mas o Sensei de... Daitori Yu, né? Aí que é Jiu-Jitsu, o Sokaku Takeda. Ele, já com seus 80 anos, tem uma foto dele levantando lá. Se eu não me engano, quem tá aqui em cima... Se eu não me engano, tem gente que alega que é o pai do Hapkido. Esqueci o nome dele. Mestre Shoi, não sei o que lá. Ju e Gil são a mesma palavra. Sim, isso aí eu sei. Mas é porque é aquela coisa, né? Se você parar pra pensar, né? Jiu-Jitsu. Porra, falar isso aqui no Brasil, a gente que é Jiu-Jitsu, né? Tá na cara, né? A grafia romanizada. É diferente por falta de entendimento, né? De quem ouviu pra escrever. O ideograma é o que conta. Romanização é pra ajudar os não-falantes do idioma. Sim, mas eu sei disso. Inclusive, o Ju era o original, né? Jiu-Jitsu. E realmente, Jiu-Jitsu. Parece Jiu-Jitsu, né? Não foi um erro grosseiro, né? Não foi uma coisa... Mas como é que entendeu isso? Não, com certeza lembra, né? Isso não aconteceu só no Brasil, né? Na França, chama Jiu-Jitsu também, né? Aí virou... Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu. Uma coisa muito louca lá fora. Entendeu? Então, realmente, é fácil. Porque parece que tem um D junto com aquele J, né? Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu, né? Jiu-Jitsu, né? Aí parece Jiu-Jitsu, né? Parece Jiu-Jitsu mesmo. Mas o Judo, o Jiu-Jitsu se perdeu também, né? Muitos reclamam disso. E o sensei Vitor, amigo aí do sensei Fernando, ele falou que muitas escolas de judô perderam isso. Já o Eduardo, aluno de judô do sensei Guilherme, né? Lá de Juiz de Fora, tem até um apelido de Maritaca ainda. Ele mantém esse ensinamento do Jiu, né? O Judo. Então, eu acho que vai depender muito de escola. É a mesma coisa, né? Que você conheceu um karateka que só competiu o tempo todo e só interagiu com esse tipo de dojo. Se ele não esbarrou com nenhum karateka, né? Diferente daquilo, que tá ali lutando o karate porrada, ele vai dizer que isso aí já não existe mais. Que são pouquíssimos, mas que ele mesmo nunca treinou, né? É complicado, né? Generalização assim, eu acho meio complicado, né? A gente achar que o Marcial morreu, o Ju morreu, né? O Ju. Eu acho muito complicado, né? Tipo, sabe? Às vezes eu vou mostrar uma coisa de karate. Olha, isso aqui é karate. Pô, mas não parece. Quem sabia que o karate tinha isso, né? Justamente por causa disso, né? Eu tô com uma bola aqui, tá? A bola é o tipo de pilates, aquela grandona. Mas é, cara, é uma tristeza, sabe? Essa perda de essência, né? Que vai contaminando, contagiando ali todo mundo e daqui a pouco só poucos dojos mantêm aqui no vivo, né? Mas eu acho que a brutalidade, né? Ela acontece pela falta da compreensão da técnica e do incentivo a mesma, né? Até porque, se você pega aí, né? Vamos supor, tanto no karate, tá? Quanto no judô. Você pega ali o ensino dessas artes marciais e você reforça a técnica. Não, não é assim, não. Não é força. Nessa caminhada, você bota aí dez pessoas. Sete vão sair. Vão desistir porque é difícil. Entendeu? Se entram dez alunos, não pense que os dez vão ficar contigo até a faixa preta e continuarão. Não vão. Essas pessoas não vão continuar. Entendeu? Infelizmente, vão se frustrar, vão achar que era uma coisa e vão ver que é muito técnico, porque não é aquilo que elas querem, né? E vão cair fora. Infelizmente, é isso que a gente vê, né? Essa é a verdade, né? Eu gosto muito, como eu sempre falo aqui nos vídeos do Chifulé Mamura, o que ele fala, sabe isso? Gente, os movimentos das formas deles lá servem para a gente. Muitos deles não são para serem usados daquele jeito que está sendo feito ali, né? Aparentemente. São dispositivos, né? Realmente servem para a gente o que ele fala, né? A serem usados são opções de uso, né? São movimentos que podem ser encaixados em várias circunstâncias, né? E aqueles movimentos, eles contêm essas técnicas que podem ser, né? Usadas dessas formas variadas. E, na minha concepção, a maioria é a curta distância, mesmo no Shotokan. É porque o Shotokan criou essa dinâmica de defende, bate, sai. Isso se reforçou após a passagem do sensei Uzo Shioda na J.K.A., né? Uzo Shioda, sensei de Aikidu, né? O discípulo direto de Ueshiba sensei. Mas, sabe, já havia essa propensão, né? Já estava propenso a ficar aquela coisa de bate, bem que o Shotokan sempre foi aquela coisa de, né? Pá, pum, né? Abrir caminho mesmo. Pá, pá, pum. Pra, né? Derrubar uma coisa de ofensivo, né? Pum, pum, né? Aquela coisa. Juntou isso de avançar, né? Ir pra cima, mas, mesmo assim, mantendo uma distância, com o Tai Sabaki. Com a ideia do Tai Sabaki pra cá, pra cá, pra lá. Tem vários tipos, dá pra cá e deixa pra cá. Sentado não dá pra fazer muito. Mas, eu acho que distanciou um pouquinho, né? Da prática de algumas técnicas que estão nos Katak, quer dizer, algumas, não todas, né? Pra mim, tudo ali é. Né? Você não tem como ficar... Pá! Né? A média ou longa distância aqui, você tá perto do cara. Aqui, você tá perto do cara aqui. Né? Isso aqui... Né? Você tá lá... Pá! Cara, tu não pode estar distante. Pra mim, é nítido que é tudo pra perto. Né? Aí, você pega um monte de estudante aí do... Alex, seja... Bem-vindo, Alex Azevedo, né? Azevedo. É... Pá! Ou mesmo o outro lado. Pá! 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 É perto. Seja uma cabeça, seja realmente batendo um cara que segurou e pá! Pum, pum, entrando aqui. Seja o que for. É tudo perto. Eu não vejo coisas no Katar, de um modo geral, que seja pra pá! Pá! E sair. Né? Então, a gente treina comitê de uma forma. Isso é uma verdade. Né? De repente, algum veterano aí pode até ficar chateado. Mas a gente treina. Essa coisa de pá! 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 Mas não é. Incentivado a segurar. Bateu. Joelho. Pá! Não é. Né? Que é o que justamente acontece lá no Katar. Pá! 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 Defende! Defende! Derruba! Pá! Pá! Pum! O chefe de uma perna, perto daqui, daqui do meu ventilador aqui, né..., no máximo de média, pra importar a distância a impressão que eu tenho é essa então eu estudo e caminho olhando todos os Katashatokan incluindo os do Kanazal pra perto pra perto outra coisa se o indivíduo não está na JKS observe os Katashatokan do Sensei Asai e está lá no seu treinamento tenta exercitar movimento circular ver como é que faz lá e tenta com os movimentos dos Katashat de um modo livre como eu sempre faço nos vídeos tenta descobrir como é conviver com essa movimento de gira em torno de si mesmo e vira e vai traz aqui, não precisa, sabe se não conseguiu aprender aquele Katashatokan ou mesmo vendo o vídeo vê pelo menos qual é o princípio daquilo e pra trazer porque os Katashat, de um modo geral eles se encontram mesmo que o Sensei Kanazal e o Sensei Asai trouxeram tudo que eles fazem ali de uma certa forma já tinham nos 26 se não tinham nos 26 como um Caputô da vida tá o pulso já existia no Shotokan tá aqui nos livros tá nas apostilas de escolas antigas de Shotokan né então dá pra gente saber o quanto você quer a verdade é essa o quanto você quer entender a estrutura né o quanto você quer ser um cara técnico né acreditar ali na técnica né eu penso assim gente entendeu eu acho maravilhoso eu não não acho legal a gente abandonar as escolas abandonar as metodologias né eu acho importante a gente estar treinando né um programa de uma escola japonesa não acho que o cara tem que ser uma pipa voada entendeu o cara tem que estar ligado no que é oficial mas o que ele vai fazer na escola dele é como o sensei Fernando ele dá os bisus todos para os alunos dele sobre o Karate e um toque do Aikido no Aikido ele dá um toque para os alunos de Aikido sobre o Karate porque é a bagagem do sensei entendeu ele pode ser ligado a qualquer escola japonesa de Karate né que ele na escola dele ele vai ensinar o que ele vivenciou ele vai querer o melhor para os alunos porque os alunos representam o nome dele o Alben né então ele vai preparar esses alunos com a bagagem dele né mas não é por isso que ele vai ah toma aí ó escola japonesa não ele tem que estar lá sem quando ele pode ele vai estar lá em cursos dos mestres né eu acho isso você ter uma mente aberta não é você dar uma banana para as escolas você se achar mais né você pode ver poxa a escola vai passando determinados conhecimentos só para instrutores né você paga ali a tua filiação você está correndo atrás né você gostaria de ter o programa de treinamento de ter os bisus passados né não tem então você tem que correr aqui por conta própria né mas não é por isso que essa escola é uma bosta não não é isso a escola é excelente né todas as escolas japonesas do sensei é rara sensei canasal sensei assai todas elas são excelentes mas não é legal se ficar presa só aquela né então vamos lá estudar ver livros pô sensei furando lançou um livro porra de dia tem umas aplicações interessantes aqui né um cara não é japonês um cara é francês mas tem aplicação inteligente deixa eu pegar pra mim porra que legal porra tem um russo aqui que gosta do assai e porra tá passando uma concepção que eu não vi nem me até passando pega pra mim e vamos não tem jeito o costume do karatê ele tem que ser em busca da técnica né se não fica brutalidade não é isso que a gente quer não é isso que a gente precisa né e tem que ser um quebra-cabeça é um grande quebra-cabeça isso aí é uma verdade é um grande quebra-cabeça né porque é uma arte que a gente bastou da vida inteira e quando a gente tiver velho se Deus quiser que todo mundo aqui morra só de velhice e não né hospitalizado e tal morra dormindo na paz é o que ele deseja pra todos nós né mas a gente vai envelhecer morrer e não vai saber tudo não tem como nem os nossos grandes ídolos do karatê sabiam tudo um completa o outro e nenhum dos dois tinha tudo é muito difícil respeito a todas as escolas sempre aprendizando sempre é quem é a gente né pra achar que tá acima sabe de tantas pessoas qualificadas eu acho que não é isso é eu acho assim é igual aquele cara lá né que você viu lá o o sensei Fernando que eu mandei né printei e mandei pra vocês no grupo o cara ah eu achei que você fazia um trabalho né pelo evolução do karatê na sociedade e isso aqui aí foi não eu faz um trabalho com que eu acredito no sistema mas não é por isso que eu desacredito da técnica clássica lembra que o cara vez em que o oizuqui é a coisa mais idiota que tem, que não funciona, quer dizer, pelo amor de Deus, o jodangueuqui nunca vai funcionar, aí eu já usei, ah, o cara, foi até engraçado, né, o cara com a lata de cerveja, se eu fizer assim, quando ele veio, papum, entrei, a lata voou, quebrou, lá, amassou, cerveja, foi basicão, ó, pum, pum, não fiz nada de, entendeu? Pum, uma reação, uma rápida reação, pum, como é que não vai funcionar? Será que está aplicando no tempo certo? Será que está calculando? Pum, né? Pois o que? Será que ele está cavando para entrar? Quer dizer, cara, as pessoas, eu não entendo, eu não entendo como é que subestima, sabe, a técnica das pessoas, subestima, a arte marcial que pessoas praticam, né, e que ele pratica também, mas o cara não consegue exemplificar aquilo e acha que ninguém conseguiria na realidade, o cara era praticante Karatê, eles falam, eles falam que o jodangueuqui e o oizuqui não funcionariam na realidade, que não funcionam, que pode treinar, 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 ficar expert na entrada, um jodangueuqui que não funcionam, ah, para, pô, eu falo, não, não é porque eu não, não é porque eu levanto a moral do Karatê falando, olha, pô, vamos conhecer outras, outras, né, outras artes marciais, se for preciso vai levantar a guarda e tudo, não é porque eu ressalto essa importância, né, que eu vou subestimar e dizer que isso aqui não funciona, que isso aqui não funciona, poxa, aí não, né, gente, pô, é, Dudu Kombas, seja bem-vindo aí, Dudu, seja bem-vindo, boa noite, entendeu? Credibilidade é o sistema, mas de uma forma inteligente, se você pratica o tradicional de uma forma inteligente, ele vai funcionar de uma maneira inteligente, é simples, e vai caber sim pensar de mente aberta, pensar fora da caixa, né, vai, vai, sabe, precisa, sabe, precisa em primeiro lugar ter humildade, falar, cara, vamos aprender aqui, vamos aprender ali, né, falou Dudu Ruz, seja bem-vindo, entendeu? E cada biotipo vai exercer o Karatê de um jeito, sabe, cada estrutura física, né, vai ter um Karatê de um jeito, porque, por exemplo, aqui tem muito em mente o brasileiro, tem muito em mente, eu sou muito grande, então não consigo ser rato com você, meu amigo, sensei nobuaki Kanazawa é um japonês alto, e o cara, rapidão pro tamanho dele, para, manda entrar pra ver se não funciona, sensei perdão falou aí pro cara lá, e o Dudu tá falando aqui, muito boa a sua colocação sobre o Karatê, muito obrigado aí, Dudu, muito obrigado, eu acho isso, sabe, vamos acreditar no Karatê, né, mas bem pensado, sabe, inteligente, se você pega, sabe, parece um prego ali, ó, ele vai falhar, né, entenda que a realidade, ela vai entrar com o Karatê, né, não é, sabe, naturalidade, pum, pum, sempre tento ser natural aqui, até mesmo na minha movimentação, é, descompromissada, né, pra tentar passar essa ideia, gente, muitas vezes não vai dar pra fazer bonitinho ali, né, ah, não, muitas vezes não vai dar pra fazer aqui, né, né, mas você tá tentando se agarrar, tu pegou o braço, se você conseguir entrar e o outro sair, tu já faz uma, tá, entendeu, pum, pum, por aqui, ó, pá, aqui, vai embaixo, ó, pum, segurando o cara, pá, né, pá, segura, bate embaixo, bate aqui, ó, tá perto, pum, né, desfecha aqui, faz um desfecho aqui, ó, pá, entendeu, tentou quebrar pra cá, não deu, vamos supor que não deu, não quebrou, queijo, pum, né, primeiro embaixo, um tetsui, pum, pum, é por isso que eu falo, as técnicas do Shotokan também são pra perto, igual o Karatê Jokiná, ó, não é diferente, acredito que exatamente tudo no Karatê funciona, depende do momento, o segredo, na minha opinião, é muito treino, eu penso igualzinho a isso, o Dudu, sem treino não funciona mesmo, é, tem que repetir, 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 a vida inteira, né, dificilmente a gente vai achar que tá bom, né, a realidade é essa, a gente repete, 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 dá pra melhorar, repete, 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 dá pra melhorar, aí um leigo vê a gente, nossa, cara, tu faz isso, mas não tá bom, né, a consciência real é essa, nunca tá bom, né, mas eu achei perfeita as suas palavras aí, o Dudu, é isso que eu, eu fazia muitas vezes e pensar fora da caixa, né, não esperar que tudo vai acontecer daquela forma muito acadêmica, né, muito certinho, né, não é assim, é, é naturalidade, acabei de mostrar o movimento aqui do, que aparece lá no Gankaku, né, pá, tem no Katara do Sensei Kanadal também, pá, né, inclusive quando você faz fechado, é a mesma função aqui também, pá, né, se depende, pum, né, pá, e aí o que eu fiz, segurei, bati embaixo, queixo, e concluí aqui, virando, e pum, pô, são três opções, uma, três não, quatro, né, uma, duas, três, quatro, de uso de técnicas que tem nos Katar Shotokan, né, eu posso separar pra vocês, pra dizer que é maluco ou picareta, né, essa técnica é aquela, né, pá, que você vira no, né, Gankaku, dos Katar, viu seis, mas no, no Katar do Sensei Kanadal existe uma sequência também que faz a mesma aplicação, né, então, vamos lá, pá, né, segurou, que sucame o quê? Tem vários Katar, bateu aqui, pum, isso também pode ser, né, pum, pum, aqui do queixo, né, do meu cotovelo, pode ser do Katar, né, Gojushiro Show, na SKI, Gojushiro Dait, se eu não me engano, na JK, pum, né, e isso aqui, né, é uma técnica que aparece em Katar, de um modo geral, né, que você vai ver, que também pode ser aplicado, é uma coisa bem de defesa pessoal também, né, é verdade, se não treinar e repetir, não funciona, né, exatamente, exatamente, olha, gente, é bravo, sabe, é bravo, o cara, ele é exigente mesmo, é engraçado, ele é muito exigente, a gente tem que treinar, 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 pra gente nunca tá bom, né, é engraçado, eu faço coisas com treinamento de Karatê, que pra mim tem que melhorar, tem que melhorar, repetir, 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 e nunca tá bom, quando alguém vir, fala, nossa, tá muito bom, caraca, tu faz isso, aí você vai ver um vídeo teu, fala, cara, é, tá legal, né, né, tipo, pô, realmente, para uma pessoa que não treina isso, aquilo é muito difícil, né, e pra gente tá imperfeito, ainda tem que melhorar, né, nunca tá bom, né, então eu acho muito melhor você adotar isso pra tua vida, do que você adotar uma arte marcial, que não vai te cativar essa humildade, não vai te cativar essa coisa de você, é, estar sempre buscando, o que, o que eu mais vejo são pessoas vaidosas, eu sou, pô, eu sou boxe e tal, e tal, e os caras são vaidosos, sou do Muay Thai, então eu não posso generalizar, tem gente simples, gente boa, né, tecnicamente, e pessoa boa, nessas artes marcials, pessoas, mas eu não vejo essa coisa, poxa, preciso melhorar, preciso melhorar, como vejo no Karate, no Judô, no Judô, eu conheço, sabe, o Eduardo, um grande, um humilde, né, o Budoka, o Paulo, que é quase um sensei também, lá do Dojo dele, nós somos existentes, graças a Deus, é, nós somos resistentes, nós somos, né, nós somos exigentes, né, sensei, você botou, existentes, deve ser exigentes, então eu acho bem legal toda essa técnica, sabe, tudo isso que está no Karate, tudo funciona dentro de uma oi, de liberdade, de, pô, o cara atacou, saí, bati, né, entrei, quer dizer, funciona com inteligência, né, meu sensei cobra muito de nós, perfeição, e acho bom, porque a gente, a gente se preocupa em fazer o certo, mesmo errando, é, e você vai pegar preto e vai continuar errando, né, se você já é uma faixa preta, você sabe disso, que você vai errar, 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 né, não tem jeito, não tem jeito, mas eu sei que está tudo lá, sabe, sucame, quebra de junta, defende-bate, sabe, tá tudo, eu acho muito legal, flutuante aqui embaixo, no pescoço, seriútor defende, seriútor bate, né, perna também tem, pô, vários tipos, mawashi, né, yoko, são tantas técnicas ricas, sabe, segurar um cara, pum, olho, pum, bate aqui, braços, sabe, pô, tanta técnica legal, né, a gente precisa realmente passar a vida estudando essas artes, essa arte aí, porque é muita riqueza, e eu acredito no seguinte, a gente aqui, durante essa live, a gente está falando só do Shotokan, né, só a riqueza e complexidade do Shotokan, que dirá, se nós formos falar, né, do, do Shotokan e do Gojubu, do Shotokan, do Shitoru, né, do Karate, Shotokan e do Judo juntos, cada um tem muita riqueza, cada um faz de um jeito, às vezes a mesma técnica, tem, por causa do Karate, né, de sistema para sistema, né, de escola para escola, mas, cada um, né, de um modo geral, tem um, a sua riqueza, a sua profundidade, e com isso acaba sendo muito exigente, né, que o Karate, se comparado ao Judo, por exemplo, a gente se desenvolve mais treinando o Karate sozinho, né, alinhando movimentação, né, de modo geral e tal, coisa que o Judo tem mais dificuldade, eles precisam muito mais do contato, né, pegada e projeção, né, e assim vai, é diferente, né, agora, o Karate a gente consegue evoluir, mas mesmo assim, a gente sempre vai precisar, né, do Kumite, né, pra testar a habilidade, pra testar o que que já está encaixando bem de técnica, o que que tá ali indo bem, o que que não tá indo bem, né, que precisa aperfeiçoar na prática, você pega aí, até aqui, ó, do lado, dói pra caramba, você começa a testar as técnicas, né, sensei, você falou do Karate de Okinawa, é isso, né, tem muita diferença pro Shotokan, olha, o Dudu, se a gente for colocar a metodologia de ensino treinamento tem oficial, né, das escolas japonesas, pra escola de Okinawa, mas o que a gente faz dentro da nossa própria escola, na nossa casa, isso aí vai ser independente, isso aí não vai ter um vínculo, né, oficial com a escola que você é ligado, então, se você traz pra você um treinamento de Okinawa, de compreensão dos Katara, treinamento do corpo, treinar os dedos, né, pegar aquele jarro, andar em santim, tem no Shotokan essas técnicas, né, de, 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 essas bases, né, as técnicas em si são as mesmas, tem no Tenshu, é sempre no Tenshu, né, qualquer direção que você bata, as técnicas, né, o Shihon Nukite, o Mihon Nukite, o Ashide, que é o Biko, né, o Biko de Águia, né, o Ipon Nukite, né, qualquer técnica, falange, Hiraken, Nakadaka Ken, Ipon Ken, Toho, né, Kumate, que você vai bater com tudo e com os dedos, né, então você segura, puxa e bate, para, faz um Sukami, sabe, você aprende ali, estudando o Katara, pra que serve o que, né, toda a movimentação, vai se aproximar do Karate Jokinawa, e você vai ver que dentro do Shotokan, tem o Karate Jokinawa ainda, né, em essência tem, mas quem vai dar o... Ah, mestre, olha o mestre aí, seja muito bem-vindo, é, você vai ver que em essência, tudo que tem no um, tudo que tem no um, tem no outro, sabe, de uma maneira geral, sabe, tá tudo ali, e no Shotokan ainda tem uma pitada japonesa, a ótica japonesa do combate, algumas técnicas, né, bem encaixadas ali, daquele jeito bem mais japonês, mas o que importa é que mesmo tendo um jeito, né, japonês, a movimentação que está ali, originalmente, ela vem de uma coisa, né, de uma estrutura que já tinha no final, o treinamento em si, particular que você vai dar ao teu estudo, ritmo do estudo, né, isso vai depender de você, mas sim, oficialmente há uma diferença de modo de treino, né, em japonês tem muito essa coisa de explicar por que que vira o pé pra cá, por que que eu giro e tudo, ou em Okinawa eles explicam mais o bunkai, né, olha, isso aqui faz isso, aquilo e tal, no Shotokan a gente sente uma investigação, uma necessidade de investigação maior, né, que hoje tem sido feita, né, por nós adeptos. Quando a gente investiga, a gente vai chegando às conclusões, conclusões e conclusões, né, e aí a gente não tem jeito, tem que, eu não tenho problema nenhum com isso, mas aquelas pessoas, até mesmo no Japão, que tem qualquer tipo de problema com a ótica chinesa do combate, a ótica de Okinawa, tem que baixar a guarda, tem que tirar o chapéu e ir lá e aprender, né, eu não tenho problema nenhum com isso, pra mim, tudo maravilhoso. Agora, eu acho que tudo é o risco que você dá na tua escola, no teu treinamento pessoal, na tua sala de casa, ali, cara, é contigo. Por isso que o meu Karatê, ele não teme, ai, o Karatê de Okinawa, cara, eu tô sempre observando, aprendendo, seguindo os passos, dentro do Shotokan. Entendeu? Eu tento resgatar dentro do Shotokan essa essência, entendeu? Não adianta só praticar a ótica japonesa da coisa, né, e não buscar o que que tem ali na raiz do Shotokan. Entendeu? E tem gente que discorda, sabe, gritantemente, acha que eu tô querendo misturar as ideias, não importa, são os puristas, né, que acham que praticam originalmente o que ele praticava, quando na realidade ele praticava o Karatê de Okinawa, e ele teve que ensinar um Karatê tolido no Japão, o qual, com os anos, os próprios mestres formados por ele, japonês, a Kanazawa, a Sai, e etc, foram resgatando as técnicas que ele conhecia. Entre outras escolas de Shotokan, por exemplo, que tem professores que não foram necessariamente do período, né, em que a NKK nasceu, que é a antiga JKA, né, pessoas que vieram antes, da primeira dojô Shotokan. Entendeu? Tem, tem gente que participou daquele dojô que foi bombardeado durante a guerra. Eram alunos, antes deles se explodirem, por exemplo, entendeu? Que não foram adiante com o Nakayama, na criação da NKK, né, pós-falecimento lá, e tudo, inclusive, do próprio sensei, né, o Nakoshi, ele aí, né, Então, gente, vai sempre depender do ritmo que você dá, né, eu acho que se você resgata Karate de Okinawa, ele sempre vai ser mais maldoso, ele sempre vai ser, e o Karate japonês, né, que é o Shotokan, né, ele é muito rico. Tudo que tem lá, nós temos cá, mas vai depender se você conhece ou se não conhece a técnica, se você conhece ou não conhece a aplicação ou as aplicações, né. Ah, muito legal, cara, não adianta, sabe? Ele pode ficar com a mão da vida, tacar pedra, ovo e tudo nesse trabalho aqui, mas é um trabalho de reflexão, de conscientização, sabe? Cara, o Shotokan é completo, o Shotokan é rico, né? Nenhum dos grandes lutadores de agora, né, bateria fácil no carnasal, na juventude, e ele, por dentro do que eles estão fazendo aqui, com aquela técnica da época, não ia bater fácil, sem ser açaio, também muito menos. Pequenininho, mais esquivo, rápido, não deixa esse cara maluco. E são, eram donos de grandes porradas, né, porque eles treinaram muito, naquilo lá, eles treinavam, tinham puta que ler, o meu sensei nunca viu um cara igual ao carnasal, por exemplo. Quem conheceu o sensei açaí, então, nunca viu um cara igual a ele. Entendeu? Era só um instantinho. Eu não sei se tinha algum barulho de inseto ali, mas não achei nada, não. Como tá calor, é raro entrar inseto aqui em casa, mas como tá muito calor, a gente não duvida, a gente tem barulhinho esquisito ali. Então é isso, sabe, gente? É técnica. Técnica o tempo todo. Técnica o tempo todo. Técnica. Eu já falei isso aqui, o Morotei Tetsui aqui, que seria o Passaidai. Cara, esse Morotei, você não vai fazer isso em média distância. Você tá aqui junto com o cara, tá junto aqui com o cara, vai ferrar com o Hazanizu Ki, seja só o Morotei aqui, o Suki, né, esse Hazanizu Ki, assim, ou com o Nakada, com alguém que nunca tá, você tá perto, aquela cabeçada que tu dá, pô, pega e pum. Então tem cabeçada, tem cotovelada, tem braço, né? O cara tem pra realidade, né? É que nem sei que horas são, gente. Tem que ver que horas são aí, que eu tenho que encerrar essa live aí, dependendo da hora. Me informem a hora que eu tô sem relógio aqui. Eu não sei por que o Instagram tá colocando aí as lives. Ontem não acabou, eu tive que encerrar, né? Já eram dez e pouco, eu não sei que horas são. São nove aí, vai dar dez horas. Eu vou encerrar aqui, né? Não, ok, se fica à vontade aí, Dudu. Vê se pinta mais aí, pinta mais aí pra gente estudar junto. E acredite, dentro do Shotokan, tá o Karate de Okinawa. Isso aqui é a minha gata, a minha gata. Não sei se tá vazando o som aí. Karate, seja japonês, ou praticado em Okinawa, quem vai dar seriedade, quem vai trazer a raiz, é o adepto. Ele não precisa ficar focado só na ótica competitiva, ou mesmo no tradicional japonês só. Ele pode beber na fonte do Karate de Okinawa, pode conhecer a estrutura de alguns sistemas de Kung Fu, pra trazer pra si a raiz daquelas aplicações. Eu mesmo tenho uma visão bem de agilidade com as técnicas, porque eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de Godiu Liu e elementos chineses na minha casa. Quando eu morava com meus pais, e tudo, meu pai tinha um determinado conhecimento limitado, mas muito bom. Então o meu Shotokan tem uma ótica assim de, cara, eu quero pegar o que está lá atrás das antigas. Vai dar 10 horas, né, gente? A gata, a minha gata se chama Flux, que a minha mulher está falando Oi, Flux. Gente, então eu vou encerrar, porque senão fica muito grande. Acho que o Instagram me deu quase 2 horas aqui hoje em dia. Ontem não consegui acabar normal, porque ele, inclusive, acabava na cara, né, o programa, a live, né? E hoje, de novo, vai bater 10 horas e ainda estou aqui, né? Muito obrigado aí a atenção de todo mundo. E amanhã eu estou aí de novo, vou ver se eu consigo elaborar durante o dia um tema legal para trazer aqui. E o recado de hoje foi esse, vamos ser técnico, né? O Karate, ele é técnica. Seja o Karate o Shotokan com a ótica de Okinawa, ou esse o cara que só quer seguir a ótica japonesa, tem que ser técnico, independente de qualquer coisa, entendeu? Ah, muito obrigado aí, mestre, muito obrigado. Vou deixar um abraço a vocês e amanhã eu estou aí de novo. os, vou encerrar aqui. e aí, eu estou aí de novo. E aí, Obrigado.